Como ativar seu terceiro olho? Ele fica aqui, é o olho representado por um olho no meio da testa, que possui poderes psíquicos, mas que precisa ser desenvolvido. Então meu terceiro olho é estourado desde criança, é desenvolvido por conta de eu ser vidente, claro e vidente. Todo mundo pode? Sim, todo mundo pode. Quando ativamos o nosso terceiro olho, conseguimos enxergar com a visão interior. Ganhamos clara evidência e visão remota, ou seja, visão de coisas que estão em lugares distantes. Bacana, né? Então, como é que a gente faz para uma meditação prática? Como é que a gente faz? Acenda uma vela, coloque num suporte como esse que está aqui do meu lado, que fique na mesma altura dos seus olhos. Exatamente isso! Está na altura dos meus olhos, a vela tem que ser branca. E obviamente que o suporte qualquer um. Sente-se confortavelmente na distância de um metro. Eu estou mais, aqui está meio metro. Tem que ser um metro. A vela ali na altura dos meus olhos, distância de um metro, vela branca. Faça uma sequência de respirações profundas e tranquilas, sentindo toda a energia negativa presente em seu corpo e no ambiente, sendo drenadas pela vela. Então, vamos lá. Tudo que estiver de negativo, que essa vela queime. Você vai pensar mais ou menos assim. Tudo que estiver de negativo em mim e no meu redor, seja queimado pela vela. E vai. Olhe pela chama. Olhe a chama. Eu estou lendo, tá, gente? Porque tem que fazer certinho. E concentre-se no centro dela, olhando profundamente para ela, piscando quando necessário. Primeiro você inspira, respira, queimando tudo que é de errado. Olhe para a vela e bem fixamente, só pisque quando necessário. Isto vai estimular o seu transe. Concentre-se somente na vela. Esqueça tudo ao seu redor. Na vela não, na chama. Esqueça a preocupação, tira tudo da cabeça. Sinta que essa chama está atraindo o seu olhar. Chama de fogo atrai mesmo o olhar, né? Hipnotiza. Você tem que ficar em hipnose. Hipnose. Cinco minutos. Você quer deixar o seu terceiro olho como o meu? Cinco minutos. E olha para a chama. Imagina o que você pode enxergar além da sua imaginação. Após esse período, feche os olhos. Observe a imagem que irá formar em seus olhos. Pode ser a própria chama. Uma imagem que já está gravada em sua retina. Apenas observe. Novamente, abra os olhos. Foque de novo na chama. Deixando que ela te atraia. Gente, se entrega para a chama mais cinco minutos. Feche os olhos. Observe a sensação. Eu já estou até tonta só de falar. Observe as sensações que essa prática trouxe para o seu coração. Vai te dar taquicardia. Abra os olhos novamente. Quando você fechou, você vai ver. Vai imaginar? Não. Você vai ver alguma coisa. Abra os olhos novamente. Não pisque para a vela durante 15 minutos. São 20 minutos. Cinco, 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 cinco. Repita esse ritual uma vez por semana. Com prática. A tua consciência, o teu terceiro olho vai abrir. Você vai conseguir fazer viagem no astral. Gente, viaje para trás, viaje para frente. Não tem tempo e espaço. Não tem noite e dia. Nada. Tudo depende desse teu olho. E tudo depende da tua fixação nesta vela. Vale tentar. Eu acho que vai ter 20 minutos por semana. Eu acredito que em um mês você já vai estar craque. Dependendo do signo, então, se for de Libra, pelo amor de Deus. Vai estar super craque. Espero que tenham gostado. Beijinho. E funciona. Oi, pessoal das minhas redes sociais. Olha eu aqui mexendo no meu canal do YouTube. Eu sei que eu tenho um monte de gente no Face, no Insta e principalmente no YouTube. Mas eu preciso de mais gente no meu Face, no meu Insta. Afinal, eu dou tudo de mim para vocês lá. Eu quero mais amigos e mais amigos e mais amigos. Especialmente no meu canal do YouTube. Por favor, gente, se inscrevam para eu poder ganhar a minha plaquinha de ouro, tá bom? Espero todo mundo.